Essa é a bombinha pra você colocar no seu posto de peixe, né? Pra poder movimentar a água pra oxigenar. Você pode comprar outra aí, mas ela quando o sol tá quente, ela funciona perfeitamente. Quem quiser fazer uma adaptação na bateria, pode fazer também, né? Então, o posto de peixe, ela tá aqui fazendo a oxigenação da água. Tá assim, tá vendo? O sol tá baixando, ela para quando o sol fecha, tá vendo? Ela fica me jogando um pouquinho. Caso você queira colocar uma bateria, você pode colocar uma bateria de moto também pra poder fazer a negócio.